O Tribunal de Cassação da Ucrânia rejeitou nesta quarta-feira o pedido de apelação da ex-primeira-ministra Yulia Timotchenko. Na cadeia há um ano, ela foi condenada a sete anos de prisão em outubro de 2011 por abuso de poder na assinatura de um contrato de gás com a Rússia, que teria sido prejudicial para os interesses ucranianos. A ex-chefe de governo sempre negou as acusações e denuncia o processo como uma vingança política do presidente Viktor Yanukovych, eleito em 2010. O caso provocou uma grave crise nas relações entre Kiev e os países ocidentais. A União Europeia afirmou estar profundamente decepcionada com a ratificação da condenação da opositora, que não poderá disputar as eleições legislativas de 28 de outubro. Mais de 100 simpatizantes de Yulia Timotchenko protestaram diante do Palácio de Justiça de Kiev com cartazes de apoio e pedidos de fim à repressão política. Depois de esgotar todos os recursos na Ucrânia, Timotchenko espera uma decisão favorável na Corte Europeia de Direitos Humanos.